Olá pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui do lado da pedra, já mostrei essa pedra em outro vídeo e no vídeo de hoje vamos falar sobre o envio de cartas para 1 milhão e 700 pessoas aposentadas, pensionistas, BPC Loas, todos os tipos de aposentadoria segundo o INSS Bom, eu já vi canais aí falar sobre o pente fino, que o INSS está fazendo pente fino para os aposentados e pensionistas Bom, eles continuam trazendo informações para assustar os aposentados, pensionistas, trazer dúvidas Mas eu quero dizer para vocês aqui que calma, essas cartas que virão de forma diferente, de forma digital a maioria delas Vocês têm acesso a carta através do meu INSS, através do aplicativo dos correios que vocês vão baixar no celular, certo? no smartphone de vocês e só receberá essa carta quem, de fato, tiver informações incompletas no sistema do INSS, certo? Tiver dados pessoais, dados de empresa, de trabalho, dados incompletos Por que, pessoal? Olha só, o INSS acostuma a fazer os estudos, análise dos requerimentos da concessão a esses benefícios com falta aí de alguns dados para complemento do processo E isso ali fica ali arquivado, né? E do ano de 2019 para cá, o sol chegou, pessoal, que maravilha 2019 para cá, o INSS instalou equipamentos, aparelhos que buscam todos os meses dados desses beneficiários E através dessa busca, né? Dessa tecnologia, foi se dando fé de documentos O que é, meu amor? Como eu estava falando Esses documentos, né? Estavam, esses dados na realidade do processo estavam incompletos Faltando documentações, faltando às vezes o CPF está inválido Outros dados, endereços de pessoas que mudaram de um lugar para outro Então, é preciso aí a reatualização Desses dados cadastrais no INSS Para evitar aí recebimentos de benefícios de forma indevida Então, eles estão fazendo essa busca E agora, veio aí essa avalanche de aposentados Para ser aí chamados Para enviar documentações apenas Não significa, né? Que esse benefício não pode ser cessado Se não houver manifestação desse segurado Que foi convocado pelo INSS, certo? Aí sim, corre o risco desse benefício ser cessado Porém, não é Não é que seu benefício vai ser cancelado Por causa desse pente fino Que não é pente fino É uma análise, é uma atualização Do sistema operacional do INSS Através dos cadastros Dos aposentados, pensionistas, BPC Loas Todos aqueles que tiverem com seus cadastros aí Faltando dados, dados inconsistentes Por exemplo, um CPF O CPF está desatualizado Ou teve problema com aquele CPF E você está tentando atualizar o processo De um determinado aposentado E o CPF ali deu problema Então, esse aposentado vai receber uma carta Pedindo que ele regularize o seu CPF Para que o seu benefício não venha a ter problemas futuros Endereço, telefone Procedimentos que houve aí Em benefícios concedidos Há 10, 15, 20 anos atrás Um exemplo que eu estou dando, pessoal Não é isso que eu estou falando agora, certo? É um exemplo que eu estou dando Que esse benefício Tendo a concessão há muito tempo atrás Agora com a revisão desse sistema Que está buscando dados dos aposentados Todos os meses Para a folha de pagamento Então, muitas coisas foram atualizadas Do sistema Que era unicamente através de papéis E agora está sendo uniformizado Para o mundo digital Certo? Para um sistema totalmente digitalizado E buscando essas informações Eles foram encontrando falhas Falta de dados Complementos Certo? Que é preciso atualizar Então, essas cartas Serão enviadas através do app Dos correios Que as pessoas irão baixar no seu celular Através do seu endereço De residência Por isso, a necessidade de manter Esses seus dados em dias Telefone, endereço CEP Cidade Certo? E também você que tem aí O seu cadastro no meu INSS Deve buscar sempre Abrir lá O seu perfil O seu status No seu computador No seu tablet No seu notebook No seu celular Para verificar se não tem Alguma informação Sobre essas cartas Do INSS Porém Não precisa ter medo Pois essas exigências É apenas forma de Regularizar As documentações Que esteja faltando No INSS Tá bom? É isso pessoal Muito obrigada pelo seu carinho Pela sua atenção Até o próximo vídeo Se Deus assim permitir Dar aqui um giro A 360 graus Né? Para que vocês possam aí De fato Saber que meus vídeos Esse final de semana Foi diferente Foi na natureza No mato Né? No mato verde Foi totalmente diferente Um grande abraço Um ótimo domingo a todos E até lá